Turma do Folclore No meio da floresta, dentro de uma árvore antiga, mora o guardião da floresta, o Curupira. Ele é o protetor da natureza. Bom dia, Curupira! O Curupira anda com os pés ao contrário. Por isso, os animais muitas vezes não sabem onde ele está. Ué, onde ele foi parar? Os animais da floresta o ajudam a plantar novas árvores. E a cuidar do verde. Mas quando o lenhador começa a andar com o machado, procurando uma árvore para derrubar na floresta, As araras, espantadas, assoviam pedindo a ajuda do Curupira. O Curupira, sempre atento, percebe que tem algo estranho acontecendo. Essa árvore vai me dar muitas madeiras. Ha, 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 ha. O Curupira passa correndo na frente do lenhador. Que fica tonto, com tantas pegadas que ele deixa no chão. Quando ele já está completamente perdido, o Curupira assovia do alto de uma árvore. O lenhador, ainda tonto, olha para cima. E o guardião da floresta pega uma maçã da macieira e acerta em cheio seu alvo. Mais uma vez, o Curupira salvou a floresta. E seus amigos comemoram e agradecem ao guardião da natureza. Ha, 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 ha. De trás pra frente, de trás pra frente. De trás pra frente, de frente pra trás. Vem com a gente, que ele é demais. Revexe o ombro, agacha e gira. Turma do Folclore No meio da floresta, vive o Saci Pererê. Vestindo um suspensório e pulando em uma perna só, o Saci adora brincar com os bichos da floresta. Quero ver quem pula mais alto do que eu. Seu inseparável gorro vermelho lhe dá poderes especiais. Como transformar suas pernas em um edemoinho e conseguir correr mais rápido do que todo mundo. Quero ver quem corre mais rápido do que eu. Volta aqui, Saci. Ele adora fazer travessuras com os animais da floresta. Quando a coruja está dormindo, o Saci balança a cerca até ela cair. Coruja, o que aconteceu aí? Só pode ser isso assim. Ele se diverte puxando o rabo do porquinho. Porquinho, o que aconteceu aí? Só pode ser o Saci. E quando o macaco está comendo sua banana... Ops, cadê? Macaco, o que aconteceu aí? Só pode ser o Saci. Até quando o Tatu está distraído, o Saci não perde a chance de pregar uma peça. Tatu, o que aconteceu aí? Só pode ser o Saci. Mas quando o caçador entra na floresta, o Saci está sempre pronto para salvar seus amigos. Quem vai nos ajudar? Caçador, o que aconteceu aí? Só pode ser o Saci. Apesar de suas brincadeiras, todos na floresta adoram o Saci. É o Saci. Yubi, viva! Turma do Folclore De trás pra frente De trás pra frente De trás pra frente De frente pra trás Vem com a gente Que ele é demais Reveje o ombro Reveje o ombro Agacha e gira Todos dançando Como o Curupira Que dança e gira Que dança boa Que dança boa É muito legal É muito legal Protege a floresta É muito legal É muito legal É muito legal É muito legal Todos dança boa Como o Curupira Cabelo vermelho Sai assobiando Por todo canto Por todo canto E a turma chamando Turma do Folclore 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 Turma do Sol Clore Luça assim Desce do cipó Pula, pula, pula Pula numa perna só Roda, roda Sem cair Mexe a cabeça E começa a rir Luz assim Desce do cipó Pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e começa a rir Ele adora brincadeira Vive em volta da fogueira Mas se a cuca chegar ali Corre, corre, corre até subir Pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e começa a rir Pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e começa a rir Ele adora brincadeira Vive em volta da fogueira Mas se a cuca chegar ali Corre, corre, corre até subir